Olá, eu, o pai bobo, você, o pai bobo, a mãe boba, os saudosistas, eu vou até meus LPs antigos, meus CDs, as minhas fitas cassetes, já não se usa mais, lá pego um e boto a rodar, lá está escrito uma dedicatória para o meu pai, e eu boto a rodar, escuto um pouquinho, passa a segunda música, então eu, o pai bobo, vou no tempo, será que não tem mais nada para pensar? Não tem mais nada que fazer? Não tem mais nada que me incentive a ir em frente, passar pelos outros, e simplesmente ficar a matutar, a relembrar bons momentos? Talvez os jovens até digam, pá, mas é verdade, Ele, como eu costumo dizer, está na velhice da juventude, mas é que eu tenho bagagem, nós, os pais bobos, amães bobas, tem bagagem, tem história, coisa que os jovens ainda não têm, mas que um dia terão, talvez até não ouçam uma música, escutem algum noticiário, ou peguem uma boneca dos filhos, uma bola do menino, ou uma foto guardada lá na parede, e recordem, então eles também serão os pais bobos. Eu hoje então peguei um livro, rapidamente, só para mostrar que eu tenho livro, botei a rodar o CD, quem conhece o CD? São poucos, felizes os que conheceram e conhecem o CD, esses pais bobos, essas mães bobas, então eu me emociono, ao ler aquela mensagem para o meu pai, feliz aniversário, feliz dia dos pais, feliz Natal, parabéns, mas aí então eu pego e ponho a rodar num aparelho de som, então recai sobre mim toda aquela velha bagagem, tudo que eu tenho guardado, acumulado, e vem a saudade. Talvez me entendam, só quem traz, tem, acumulou tais sentimentos, mas os jovens, os nossos filhos, nossos netos, um dia, será que trarão, terão os mesmos, os mesmos sentimentos que nós temos agora? Vamos pensar um pouco, porque eu acho que isso é de se pensar.